Tocou no meio, vem finalização de longe, Alexandre, no travessão! Que chutaço de longe! Quase o segundo gol do Itabuna, ia ser um golaço, né? Ia ser um lindo gol! Chutaço do Camisa 10! Ia ser realmente um belíssimo gol do Camisa 10 do Itabuna, jogador de articulação, organização, que foi importante na partida de hoje.